Para incentivar as mulheres a participarem de cursos que até pouco tempo eram direcionados aos homens, foi lançada nesta segunda-feira a campanha Mulheres que Inovam. E muitos desses cursos já são oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. Confira na reportagem de Mara Kenup. Quatro mulheres em profissões nada comuns para o mundo feminino. Ana Paula e Vandelice são especialistas em manutenção de máquinas industriais. Débora é mecânica e Maria Raquel é eletricista. Para conquistar esse espaço, elas enfrentaram quatro meses de cursos no Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego. Dentro de casa nós passamos preconceito, porque os familiares foram os primeiros. Para quê? Isso é coisa de homem. Nós não, nós vamos fazer. Mulher também é capaz. A minha renda mudou, a minha vida mudou, a minha autoestima como mulher mudou. E eu espero que, como a gente hoje está aqui representando as mulheres, eu creio que vai mudar para muitas também. E as quatro vieram participar da cerimônia realizada no Palácio do Planalto de lançamento da campanha Mulheres que Inovam, para incentivar a participação feminina nos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria, em setores que estão em crescimento, como a construção civil, a indústria e a informática. A solenidade contou com a presença da ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Ela comentou que as mulheres estão vencendo barreiras. Ela está muito presente no mercado de trabalho, mas ainda falta muito. O que nós queremos é que a inserção das mulheres no mercado de trabalho seja tão valorizada como a inserção masculina. A intenção do governo é ampliar o campo profissional feminino e, assim, melhorar os salários. E a capacitação pelo Pronatec, que oferece cursos de graça, é a grande oportunidade. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revelam que, pelo Pronatec, já passaram 230 mil alunos. Auxiliar Administrativo, Computação, Eletricista, Recepcionista, Corte e Costura são os cursos mais procurados. No primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, o programa ofereceu 190 cursos em mais de 870 municípios de todo o país. Nesse período, a participação das mulheres foi de 70%. Isso surpreendeu a todos. Os estudos que eram feitos antes em termos de qualificação profissional mostravam, diziam que existia um certo desinteresse da população feminina em relação aos cursos de qualificação. Isso não se demonstrou verdadeiro. O que a gente percebe é um grande interesse, uma grande participação, uma participação qualitativa. As mulheres não só se inscrevem, como finalizam os cursos e procuram, dentro do processo de intermediação, se inserir produtivamente. E no que depender das novas profissionais, esse é só o começo. Quero crescer ainda mais e mais na área. Agora, como eletricista, futuramente, quem sabe como engenheira. Para conferir os cursos, basta acessar o site que está na tela ou ligar para o número 0800 707 2003.